Bom dia pessoal, lindo dia para vocês e hoje eu vou mostrar a China, a China está aqui perto de mim, vou pegar ela ó pessoal, vou mostrar a China, todo mundo me fala, todo mundo me fala para eu mostrar a China e eu sempre não mostro, olha, deixa a China, tchau todo mundo me mostra, todo mundo me fala para eu mostrar a China e eu não mostro, vai dormir, e é isso pessoal e hoje, eu já mostrei a China, China não passa, China está teimosa, não passa, eu estou gravando a China, como é que pode? Estou gravando, não passa não, na cana, estou com a China aqui, não passa não, China. E pessoal, eu hoje vou falar um pouco, que assim, eu fui, eu fui, não sou Bahia, não sou Bahia, eu fui, eu fui no Detran esses dias e eu fui no Detran esses dias e lá eu falei com uma psicóloga lá, falei com uma psicóloga que eu queria fazer meu psicoteste e a psicóloga me levou para o médico lá, me levou para o médico lá, aí o médico falou, o médico falou, me viu tudo, falou comigo tudo, aí o médico falou se, que eu precisava de adaptar o carro, adaptar o carro. Eu digo, não, não precisa de adaptar o carro, não. Ele falou, ele falou comigo, você precisa de adaptar o carro, eu fiquei, como? Adaptar o carro? Como assim? Adaptar o carro só não é para pessoa com deficiência física? Eu não tenho nenhuma deficiência física. Como eu vou adaptar o carro? Eu acho que ele pensou outra coisa, eu não sei. Mas é isso pessoal, quem gostou desse vídeo, dê um like, dê um like, Xena, Xena vai dizer, ó pessoal, dê um like, não dê um like.